Serviço Divino de Palavra, domingo 31 de outubro de 2021, Evangelista de Distrito Vadiael Amados irmãos, nós temos para esta manhã uma palavra que está no livro de Salmos, no capítulo 135, no versículo 6, onde diz assim, Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, até aqui. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, sejamos todos bem-vindos neste momento, diante desta palavra que o Senhor nos oferece, me atrapalhei aqui no início, um pouquinho de nervosismo, mas, já passou. Amados, é com muita alegria que eu me achego neste momento, é o primeiro, podemos dizer, mais uma vez, mais um serviço divino que nós nos preparamos para o dia de ajuda aos nossos falecidos. E a palavra que nós temos hoje, amados irmãos, em primeiro lugar, ela fala sobre Deus. Vou ler novamente o nosso texto, para que a gente possa entender novamente, onde diz assim, Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Amadas, o tema que nós temos para esta manhã de hoje, que o nosso amado apóstolo maior nos passa, é o seguinte, somos chamados para a salvação, e Deus concede a salvação a quem Ele quer, e quando for a sua vontade. Para que nós possamos, amados irmãos, entender esta salvação, para que nós possamos entender quem é que nos oferece esta salvação, que é a salvação das nossas almas, nós precisamos relembrar, podemos dizer, que Deus é esse? Quem é esse Deus que nós tanto adoramos? Esse Deus que nós louvamos, esse Deus que nós cremos, que nós não vemos, mas nós cremos. Esse Deus que Ele é vivo, esse Deus, amados irmãos, que Ele é onipotente. Como diz aqui na palavra, nada é impossível para Deus. Nada é impossível, amados irmãos, e nós podemos ver, nas passagens das escrituras, quantos exemplos nós temos. A sua vontade, a vontade de Deus, ela é soberana. E ninguém muda a vontade de Deus. E Deus não muda a sua vontade, porque Deus é imutável. Tem uma palavra, amados irmãos, que eu vi uma certa vez, diz assim, Deus, Ele se agrada e atende toda a oração de um filho seu. Um filho fiel, que faz a sua oração, crendo que Deus o ouve, crendo que Deus o ajudará. Nós sempre aprendemos assim, mas uma coisa é certa. Deus não realiza nada daquilo que nós queremos, se não for pela sua vontade. Ou se não estiver de acordo com a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E a vontade de Deus, ela não muda. Deus, Ele é verdadeiro. Deus é um Deus justo. E Deus é um Deus fiel à sua palavra. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o nosso Pai. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus que criou tudo perfeitamente e depois nos criou. Nos criou e colocou para que nós possamos viver num paraíso criado por Deus. Viver e dominar sobre todas as coisas. Viver numa comunhão plena com Ele, já desde a nossa criação. Mas, amados irmãos, nós sabemos daquilo que o homem cometeu. Nós sabemos do erro, nós conhecemos o pecado que nos fez perder esta comunhão. Que nos fez, amados irmãos, podemos dizer, sair ou sermos expulso do paraíso. Um paraíso que nós podemos dizer, histórico. Mas, amados irmãos, o paraíso que Deus prometeu, que Deus deu ao homem, era a comunhão com Ele. Mas, esse Deus, amados, Ele é muito bom. Na realidade, Ele é amor. Esse Deus, a essência dEle é o puro amor. O amor, a paciência. E aí, quando nós ouvimos que nós somos a obra-prima de Deus. Deus criou a nós a sua imagem. Deus criou a nós para podermos viver junto a Ele. Podemos imaginar, mas, puxa vida, por quê? Tanto amor conosco. Por que Deus nos ama tanto, amados irmãos? Por que Deus quer nos oferecer esta salvação? Por que Deus quer, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, apesar das nossas iniquidades? Por que Deus, Ele nos ama e nos quer viver, quer viver em nós, numa comunhão eterna? Se alguém tem esta resposta, se alguém tem esta resposta, que fale. Mas, amados, a sabedoria de Deus, este amor de Deus, vai muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar. Esta paciência que Deus tem para com o homem, vai muito mais além daquilo que a gente possa imaginar. Então, quando se fala nesta palavra salvação, quando nós ouvimos sobre o plano de Deus, de salvação para com o homem, é necessário que nós possamos, amados irmãos, vasculhar, é necessário que nós possamos colocar o nosso coração, o nosso sentimento, nesta palavra, para que nós possamos entender o porquê que realmente Deus nos ama tanto. O porquê que Deus tem esse sentimento de viver, de termos em comunhão com Ele. Porque esta é a vontade de Deus. A sua vontade é de que nós possamos viver em comunhão com Ele. Nem quando nós, ou nem quando o homem caiu no pecado, Deus perdeu esta vontade. Nós temos uma palavra, amados irmãos, que é colocada para nós como exemplo também, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, que diz assim, Porque isto é bom, e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez, a palavra Salvador, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. Amados, isto é agradável diante de Deus. Deus, Ele se agrada em querer salvar-nos. Deus, o desejo dEle, e sempre será o desejo dEle, que nós possamos viver esta comunhão. Mas, amados, nós não podemos pensar nesta comunhão apenas no futuro. Nós não podemos pensar nesta comunhão com Deus apenas quando Jesus Cristo vier. E, por graça, se nós pudermos sermos regatados, ressuscitados, ou pudermos ser ressuscitados. Amados, esta comunhão Deus espera e deseja que nós tenhamos hoje já, sobre esta terra. No nosso estilo de vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Assim como Jesus foi, Jesus veio sobre esta terra, amados irmãos. Jesus Cristo demonstrou, com todo o seu amor, com todas as suas palavras, com os seus sentimentos, o desejo de estar sempre em comunhão com Ele. Mesmo quando Ele não tinha forças. Mesmo quando Jesus não teve forças, para poder superar aquilo que iria passar. E Ele pedia para Deus, Pai, se possível, passe-se de mim esse cálice. Mas Ele sempre disse que se cumpra-se a sua vontade. É este amor, é este relacionamento que Deus espera que nós possamos ter. Deus desperta em nós esse sentimento. Deus desperta em nós esse desejo também de querer alcançar esta salvação. E hoje nós estamos falando aqui sobre nós que vivemos sobre esta terra, amados irmãos. Deus, nesta palavra que também nós lemos agora em Timóteo, Deus, Ele alimenta o sentimento de que a sua infinita graça encontre morada no coração do homem. Deus, Ele demonstra a todo momento, a todo tempo, a todas as épocas, o amor que Ele tem por nós, e o desejo que Ele tem de viver esta comunhão conosco. Agora, que nós possamos fazer uma avaliação, olhando para esta palavra salvação. Amados, por que nós estamos focando tanto nesta palavra? Não esqueçamos, estamos hoje nos preparando para o próximo domingo, o serviço divino, o serviço divino em ajuda aos falecidos. O que é o serviço divino em ajuda aos falecidos? É a nossa intercessão, através das nossas orações, através do nosso sentimento de amor, para que aqueles que foram, que partiram, também possam encontrar graça em nosso Senhor Jesus. Porque, amados, a nossa doutrina, a nossa fé, a fé nova apostólica, ela crê, e nós cremos, que a salvação também está colocada para aqueles que partiram. E por que isso, amados? Porque Jesus ainda não veio. Jesus e o Espírito Santo ainda ativam sobre esta terra. O Senhor foi e também pregou. Aqueles que estavam presos e cativos. Então, nós cremos, amados irmãos, que através do sentimento de amor, nós podemos orar a Deus, para que também, nós podemos interceder, para que também eles possam ainda encontrar esta salvação, possam se arrepender, possam se reconciliar com o nosso Senhor Jesus, que possam buscar também a graça desta comunhão. Porque, como disse aqui, o Senhor se agrada. E o Senhor deseja que todos sejam salvos. Todos. Não é aquele que nós olhamos, ah, o Senhor quer, eu quero aquele, eu quero aquele. Não, o Senhor quer todos. Todos. Em seguida, aqui, amados irmãos, nesta palavra, o Senhor nos ensina, e nós já conhecemos, de que a salvação, ela vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus deseja que as pessoas alcancem a salvação, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há uma outra possibilidade, do homem, do ser humano, alcançar esta graça, alcançar a sua salvação, alcançar esta graça da comunhão eterna com Deus, se não for pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta fé. Porque nós estamos aqui, amados. Estamos ouvindo a palavra. Nós estamos ansiosos. Nós estamos felizes por este momento, estar vivendo a graça, de estarmos diante do altar do Senhor, mesmo que seja nas suas casas, mas nós, não importa o local, importa o nosso sentimento, imposta a dignidade que nós damos para este momento, para ouvir esta mensagem, importa o nosso coração, o nosso sentimento, de querer agradar a Deus, e, amados irmãos, retribuir a Deus, por este amor, que Ele oferece a cada um de nós. Poder também, buscar esta salvação. Buscar, amados irmãos, porque em João, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim, Palavras do Senhor. João 14, 6. E disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Estas palavras, foram ditas, amados irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem a Deus, se não for pela fé adquirida, em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que nós podemos enfatizar isso, amados? Porque nós sabemos que ainda neste mundo, milhares, milhões de pessoas, ainda não adquiriram esta fé. Milhares e milhões de pessoas, ainda tem a sua fé em outros deuses, outras doutrinas, outras coisas, que não é Jesus Cristo. Então, é necessário, amados irmãos, que nós possamos entender esta necessidade, e poder também anunciar esta graça, poder também revelar a salvação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, sem essa fé, é impossível que nós alcancemos esta comunhão com Deus. Cada ser é chamado no tempo determinado por Deus. Nós fomos chamados, amados irmãos, e nós confirmamos este chamado de Deus. A fazer parte deste povo, a fazer parte deste rebanho que está sendo preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não é fácil viver de baixo ou na comunhão deste rebanho. Um exemplo simples, nós já ouvimos tantas vezes, o pastor que cuida das suas ovelhas e vira e mexe uma ovelha sai perdida, se desraga, se afasta do rebanho e depois ele tem que buscar. Assim também somos nós que muitas vezes nós nos afastamos, muitas vezes nós deixamos e saímos da proteção do nosso pastor e o pastor que nós dizemos, amantes e irmãos, não é apenas o pastor da nossa igreja, o nosso bom pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ensina através do Evangelho tudo aquilo que nós temos que fazer para poder alcançar esta graça, de poder viver esta salvação, de buscar esta salvação, uma salvação que está colocada para nós, estabelecida para nós por Deus, o Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que Ele é perfeito, como diz aqui, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que conhece todas as coisas que o Senhor sentimento está muito mais acima, amados, dando sequência, aqui fala que Deus deu a liberdade ao homem, e Deus respeita esta liberdade, a escolha é de qualquer um, em Romanos no capítulo 8, no versículo 38, 34, diz assim, 8 e 39, diz assim, amados irmãos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui, amados irmãos, nós podemos resumir a palavra, nada pode afastar-nos do amor de Deus, nada, o único que pode nos afastar de Deus, seria ele mesmo, mas aqui no versículo 33, ele diz, que ele mesmo, já nos justificou, amados irmãos, então, não há possibilidade, de nós, nos afastarmos, do amor de Deus, então, que nós possamos entender, que a salvação, que Deus nos oferece, ela é para sempre, nós temos a livre escolha, o livre arbítrio, mas amados, não esqueçamos, Deus, não, nos deixará, de amar, nunca, e que nós possamos entender isto, e estender, este amor, para aqueles que estão, também do outro lado, amados irmãos, que possamos viver, esta graça, em todos os dias, da nossa vida, amém.